1, 2, 3, 4 Vem diferente, vem diferente Vem diferente, vem no passinho dos crentes Levante a mãozinha, na palma da mão Dá uma giradinha no passinho do cristão Levante a mãozinha, na palma da mão Dá uma giradinha no passinho do cristão Dá uma giradinha no passinho do cristão Passinho, passinho, passinho do cristão Passinho, 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 passinho do cristão Levante a mãozinha, na palma da mão Levante a mãozinha, na palma da mão Dá uma giradinha no passinho do cristão Dá uma giradinha no passinho do cristão Vem diferente, vem diferente Vem diferente, vem no passinho dos crentes Vem diferente, vem no passinho dos crentes Vem diferente, vem no passinho do cristão Vem diferente, vem no passinho do cristão Tô!